Meu nome é Alex, e seu nome é? Ragnar Estamos por aí no Terminal 2 de Guarulhos Então gente, acho que a gente vai gostar do Premium Lounge Mas não temos certeza ainda É isso, eu tô olhando porque eu tô tentando abrir um aplicativo Exatamente Primeira coisa, acessa com aplicativos, tá gente? A gente vai deixar bonitinho quais que acessam aí durante o vídeo Acompanha a gente, vamos ver se a gente consegue ir lá nela e bora Premium Lounge não vai rolar não Não vai não, tá cheio? Gente, o que que acontece? A gente tá em véspera de feriado aqui Então tá cheio o negócio, né? Tá mais cheio E daí a gente vai tentar um Vamos ver se rola Tchau 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 já vai saindo e dá esse sucesso. Gente, super recomendado, mas eles levam a sério a política de permanência. Então, fica esperto. Dá uma cuidada e aproveita. E aproveita, porque vale, hein? Vale mesmo. Meu, sala fantástica, fantástica. Só vai, se gostou desse vídeo, o que é que faz? Curte, compartilha, comenta. E segue a gente aonde? Segue no nosso Instagram, arroba por aí com a Alex e K. A gente posta em tempo real e não sempre real, tá? Nem sempre real. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.